Vamos girar mais uma vez a informação, porque hoje, também pela manhã, a SMTT de Aracaju registrou um acidente também na Avenida Tancredo Neves. As imagens são chocantes. Um veículo acabou batendo em um poste. A informação é que o condutor do veículo não foi encontrado no local. Olha aí como ficou a frente do veículo parcialmente destruída por conta desse forte impacto e o poste também acabou ficando um pouquinho envergado. Em nota, a Energiza informou que não houve interrupção do fornecimento de energia no local, além das mediações do Médici, Médici 1, Médici 2, na região do bairro Luzia, e que uma equipe já foi enviada para realizar a substituição do poste. E aí eu chamo essa atenção porque, olha, segundo inclusive a empresa de fornecimento de energia, só esse ano já foram registradas mais de 12 ocorrências envolvendo colisões em postes.